Quarto lugar, um sucesso de 60 que voltou as paradas em 66, Estúpido Cupido canta Feliz Campeão. Eu dei meu coração a um belo capaz, que prometeu me amar e me faz arrepender, porém ele me passou pra trás, meu beijo recusou e meu amor não quis. Ei, ei, é o fim, ahá Cupido, vá longe de mim, eu viro um coração cansado de chorar, A festa do amor só traz a angústia e a dor, mas seu Cupido, meu coração, não quer saber a paixão, Por favor, feste-me, deixe em paz, seu pobre coração já não agressa mais, ei, ei, é o fim, ahá Cupido, vá longe de mim. Mas seu Cupido, meu coração, não quer saber a paixão, por favor, feste-me, deixe em paz, seu pobre coração já não agressa mais, ei, ei, é o fim, ahá Cupido, vá longe de mim. Ah, Cupido, vá longe de mim. Ei, ei, é o fim, ahá Cupido, vá longe de mim. Ah, Cupido. Ah, Cupido. Ah, Cupido. Ah, Cupido.